Oi, moris! Gente, começando mais um vlog aqui no canal. Eu resolvi ligar essa câmera e compartilhar com vocês hoje o meu dia, gente. Hoje é domingo, né? E como vocês estão me pedindo mais vlogs, assim, né? Tô tentando fazer, né, gente? Não vou fazer muita coisa ainda, tipo dona de casa, rotina, assim, de faxina, como vocês me pedem. Porque, como vocês sabem, eu ainda não estou morando na minha casa, né? E eu já expliquei isso pra vocês. Mas hoje é um dia, assim, que vamos ter um almoço em família, vamos sair, né? O meu pai, ele veio visitar a gente. Então eu fiquei, assim, com vontade de filmar esse dia pra vocês, né? Eu espero que vocês gostem. Estamos aqui no Daito do Dia. Tá tendo vídeo todo dia, esse mês de novembro aqui no canal. Então eu quis compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia de hoje, domingo, dia 10 de novembro. E é isso, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, né, vlogs e querem mais, deixem o like, porque o like me ajuda demais, gente. Sério, me ajuda muito mesmo. E se inscrevam também no canal para não perder nenhuma dica, né, que eu dou aqui. E me sigam lá nas redes sociais, gente, porque eu sempre, né, interajo com vocês por lá. E como vocês podem ver, gente, olha só, eu acabei de acordar, né, tem uma hora mais ou menos que eu acordei. Acabei de lavar o meu cabelo, né, porque o cabelo tava bem sujo. E eu vou sair daqui a pouco, né, então quero ir com o cabelo cheiroso, bonitinho. A cerafina resolveu aparecer. Tá vendo? Gente, olha o tamanho dessa espinha. Meu Deus do céu, eu tô naquele período pré-mestruação, sabe? E aí fica assim, gente. Então é isso, gente, continue assistindo que eu vou compartilhar todo o meu dia hoje com vocês. Gente, eu tô aqui no meu banheiro, né, que eu vou finalizar o cabelo. E eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu usei pra lavar o cabelo, porque eu sei que vocês vão me perguntar. Eu usei essa duplinha aqui, ó, do Hydra, da Salon Line, de ceramidas. Eles são ótimos, gente. Eu amo. Quando eu não tenho tempo de fazer uma hidratação, pálver, assim, no cabelo, eu gosto de usar eles. Porque eles hidratam muito o meu cabelo, principalmente o condicionador, que ele tem efeito máscara. Pra finalizar, eu vou usar esse daqui, ó, que é o C da Boom Descoloridos, né, que é pra cabelo tingido, pra cabelo que tem descoloração. Eu tenho amado, gente. Ele é o meu queridinho do momento. Gente, acabei de finalizar o cabelo, ó. Não passei muito creme, porque eu quero meu cabelo volumoso. E esse creme, se passar demais, gente, ele define tanto, que até pesa o cabelo, sabe? Porque ele define muito, muito mesmo. E essas músicas bregas da minha mãe, gente. Tá escutando? Ai, gente, mães. Mães, eu tava aqui na cozinha e eu acabei de lembrar que eu não tomei o meu Big Hair hoje. Como assim? Eu nunca esqueço de tomar o Big Hair. Gente, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tomar o meu Big Hair. Porque eles indicam tomar em jejum. Porque o nosso corpo absorve melhor, né, as vitaminas. E eu tenho amado tomar Big Hair, gente. Meu cabelo tá crescendo demais. Quem assistiu o vídeo que eu postei do Big Hair já sabe. Meu cabelo cresceu 6,5 cm em dois meses. Cara, eu tô muito feliz. Pra quem me pergunta, amores, é uma cápsula por dia em jejum. Tá bom? E pra quem tá querendo uma vitamina, algum suplemento capilar, é ele que eu indico, gente. Big Hair é maravilhoso. E eu tenho desconto, tá, gente? Pra vocês que são minhas seguidoras, né? É esse cupom aqui, ó. Daiane10. Se você quiser adquirir o seu, no final da compra, você usa o meu cupom e você ganha desconto. Maravilha e top, né? E, mores, vê se pode. A Osvalda é a minha tartaruga, pra quem não conhece. Olha só isso. Gente, ela fica comendo a ração da minha gata. Ela sobe aí em cima na ração das gatas e fica comendo. Olha só. Ela não tem vergonha na cara. Ela tem a ração dela, mas ela come a ração das gatas, gente. Pra quem não conhecia a Osvalda, conheçam agora, gente, a minha tartaruguinha. Ela era bem pequenininha, gente. Ela já cresceu pra caramba. Ela cabia na palma da minha mão. Olha o tamanho que a bicha tá já. Gente, agora eu vou fazer uma make, né, pra ir almoçar. E eu vou fazer uma make e eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Tipo, um se arrume comigo, sabe? Eu vou deixar vocês aqui no cantinho, como sempre. E vou mostrando pra vocês a make que eu vou fazer. E como vai ser uma make de almoço, não vou pesar muito, tá? Na verdade, as minhas makes nem são tão pesadas assim, né, gente? E eu acho, tipo, incrível porque eu fico feliz, na verdade. Porque eu nem faço tanta coisa assim elaborada, mas vocês sempre gostam assim, sabe? Eu vou colocar a minha lente. Vocês gostam e eu fico tipo, mano, eu não sei fazer nada praticamente, sabe? Normalmente eu faço a mesma maquiagem de sempre. E às vezes eu mudo o batom mesmo, sabe? A cara da pessoa toda inchada ainda. A cara de cama. Eu vou passar esse primer aqui, ó, da Dazzle, que é da Rino D. Ele é muito bom, gente. Ele é bem hidratante. E ele segura bastante a maquiagem. Vou passar esse corretivo da Ruby Rose, tá, gente? Ele é de cobertura, alta cobertura. O número que eu uso é a L3, tá? A base, gente, que eu vou usar é essa daqui, ó, vegana. Da Dalla Makeup, tá? Ela é muito boa. E ultimamente eu tenho usado só ela, gente. A minha da Ruby Rose acabou, então, né, eu tenho usado essa daqui. Mas eu gosto bastante dela também. E eu sempre gosto de espalhar a base com o pincel. Agora eu vou selar, gente, tudo isso com o pó, tá? O corretivo e a base. Eu passo, gente, o pó por todo o meu rosto, tá? Ó, gente, já selei tudo. E a serafina continua aqui, gente. Não tem jeito, né? Tentei esconder ela, mas olha, não dá, gente. Tô parecendo um choquito. Corrigi minha sobrancelha agora com essa paletinha aqui, a da Louis Ansi. Já mostrei ela pra vocês. Ela é maravilhosa, gente. E ela tem um tom de marrom que fica igualzinho o do meu cabelo, né? Então eu gosto bastante. Ruivinhas, cenourinhas. É, indica aí pra vocês que tá procurando uma sombra, né? Que combine um pouco com o cabelo ruivo. Essa daqui é muito boa, gente. O marrom quente. Tem que ser marrom quente pra ficar legal, sabe? Ó, gente, já corrigi minha sobrancelha. Já é a diferença, né? Agora eu vou colocar esse negocinho aqui por cima, ó. Que é um gel fixador de sobrancelha. Ele vai manter a sobrancelha no lugar. Eu também já mostrei, né, gente? Mas ele é ótimo. Então eu sempre indico porque ele é maravilhoso. Esse daqui que eu uso, ele é da SD Makeup, tá? Mas acredito que tenha outras marcas, né, gente? Mas o único que eu usei é esse, então, né? É esse que eu indico pra vocês. Ele deixa a sobrancelha, gente, no lugar, sério, o dia inteiro. Eu vou fazer um sombreadinho aqui, gente, com essa... Esse blush quebrado. Olha isso aqui. Quem nunca, né? Mas eu amo, gente, essa cor. Por isso que eu me joguei fora. E é difícil de achar aqui onde eu moro, essa marca, que é Max Love, né? Ele é da cor pêssego e eu acho muito, muito bonitinho, sabe? Dá aquele olharzinho, assim, de saúde, sabe? Igual, tipo, blush. Eu amo, gente. Ele é muito, muito bonito. Gente, agora eu vou usar essa máscara aqui de cílios. Da Avon. Essa rosinha aqui. Ela é muito maravilhosa. E eu vou passar umas duas camadinhas dela. Gente, agora eu vou fazer um contorno aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho de blush também. E vou passar, gente, um iluminador. Eu vou usar esse daqui, tá? Gente, iluminador eu uso de dia, de noite, entendeu? Mesmo que seja um almoço, mas eu gosto. Mesmo que, tipo, só um pouquinho, sabe? E é isso, gente. Make pronta. Agora só falta o batom, né? Mas o batom eu vou escolher ainda, não sei. Agora eu vou dar um volume aqui nesse cabelo, né, gente? Porque tá gostinho, você sabe fazer volume, né? Vou pegar um secador. Peguei o secador e agora bora dar volume nesse cabelo, gente. Eu não vou mostrar completinho aqui pra vocês, porque eu vou fazer um vídeo atualizado de como eu tô dando volume. E tal, então, vou deixar vocês espiarem só um pouquinho. Apareceu, gente. Depois, ó, de dar volume. Ainda não dei o suficiente. Tô perdida aqui nesse monte de cabelo. Mas, ó, já consegui dar um pouquinho de volume. E, gente, tá difícil de dar volume nesse cabelo hoje, viu? E olha que eu usei pouco creme pra finalizar. Mas esse creme aqui da seda, gente, ele é muito maravilhoso. Eu vou arrumar agora o meu look. Enquanto meu cabelo dá uma respirada, né? Aí depois eu vou vir com o pente garfo. E com o olhinho pra finalizar ele. Tá? Então, pera aí. Gente, voltei, ó. Já arrumei meu look. Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Agora eu vou dar, ó, mais um pouquinho de volume com o pente garfo agora. Vou usar só um pouquinho de óleo, gente. Esse daqui é o da Profissional Dona. Ele é muito maravilhoso. E super cheiroso. Eu dou uma esquentada, assim, básica. E passo, assim, ó. Por cima do cabelo. Eu vou passando assim, sabe, gente? Ó, bem geralzão. Por cima, por baixo. Tô fazendo assim, ó. Pra ativar o volume mesmo. E o óleo ajuda a não ficar, tipo, com frizz feio. É muito maravilhoso, gente. Olha só esse cabelo, gente. Olha esse volume. Vou passar o batom agora, ó. Vou usar esse laranjinho. Ele é da Vult. E agora eu vou passar um pouquinho de gloss. Bem pouquinho. Só pra dar um... Um brilhinho, um charminho. E é isso, gente. Tô pronta. Olha o tamanho desse cabelo, cara. Isso é louco. Tô amando demais, gente. Tô vendo muito o resultado com o Big Hair. Big Hair que tá fazendo meu cabelo crescer, assim, ó. Rápido. E é isso, gente. Tô pronta. Vou pegar minhas coisas e já vou partir. Porque eu tô atrasada. Mas eu vou tentar mostrar o meu look pra vocês. Ó, meus amores. O meu look é essa blusa listradinha. Tá vendo? Ela tem uns babadinhos, assim. Muito bonitinho. E eu estou de calçadinhos. Eu coloquei assim, ó. Por dentro. Que eu acho que fica mais bonitinho. Mais arrumadinho. E, gente. Estou de tênis, ó. Tênis branco. Que combina com tudo, né? E é isso, gente. Não tem muita coisa, assim, no meu look, não. Bem basiquinho. Mas tô me sentindo linda, maravilhosa e confortável. Tá ótimo pra um almoço, não é mesmo? Agora parte de comer que eu tô com muita fome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, cheguei aqui no restaurante com a minha família. Fala pra eles dar um oizinho. Gente. Galera. Dá um oizinho aqui. Vai. Dá um oizinho aqui. Meu amor. E agora a gente vai comer, gente. Eu vou mostrar essa mesa farta. Porque olha. Muita coisa. Tamanho do bife do menino. Olha lá. Manda ver. Bora. Bora. Eu não vou usar agora que eu não acabo. Tenta a postura. Tenta. 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 Gente, essa daqui é a cara da pessoa que comeu um quilo de comida. Eu tô morta. Tipo, pesada, sabe? Nossa, que louca. A comida daqui é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Gostou, amor? Não. Encheu o bucho? Não. Ai, gente. Tô botando pra casa agora. Pra já não vai. E olha, tô com sono. Gente, quem sempre come e fica com sono. Eu, é só comer que eu fico com sono. Da moleira, do sal. Nossa. Ainda mais eu que enchi o bucho. Comi, gente. Comi demais. Muito bom. Comida mineira. Sério. Adoro. Agora cheguei em casa. Na verdade, já tem um tempinho que eu cheguei em casa. Já tô com a roupa do marido. Gente, eu amo ficar com as roupas do Abner. Sério. Quem é casada ou quem namora se identifica com isso. Sei lá. Parece que as roupas deles são mais confortáveis. Não sei, gente. Eu adoro colocar a camiseta do Abner. Blusa de frio. Enfim, né? Eu cheguei e eu já vim, ó. Direto pro computador. Porque eu estou editando, né? Na verdade, eu acabei de editar, gente. Porque ontem o meu dia foi tão corrido que eu não consegui editar muitos vídeos, né? Então, como eu precisava subir o vídeo de hoje, então ele tá salvando aqui agora. Inclusive, é o vídeo do óleo da Pantene que eu postei ontem. Na verdade, vocês vão ver esse vídeo na segunda-feira, que é o vlog. E domingo, que foi ontem, que é hoje, eu vou liberar o vídeo do óleo da Pantene, gente. Eu contei uma novidade pra vocês lá, né? E quem já assistiu, já sabe que agora eu estou fazendo parte da comunidade da Pantene, né? Agora eu estou com parceria com a Pantene. Eu estou muito, muito feliz, gente. Sério, muito feliz. Então, se você não for assistir esse vídeo, faça-me o favor de ir lá assistir, tá? Vai estar aqui no card pra vocês irem lá, tá bom? Não esqueça de deixar o like. Me dá aquela moral, né, gente? Por favor, né? E agora, eu tô aqui, gente, com preguiça. Tô tomando água, ó, me hidratando, porque o almoço foi punk, gente. O almoço, sério, pesou tanto. É uma comida tão forte, né? Porque é comida mineira, então pesou, sabe? E agora tá dando muita sede. Muita sede mesmo. Toda hora eu tô tomando água. E eu quero indicar, gente, pra vocês, tá? Isso aqui não é publi, não é parceria. É só um restaurante que eu gosto de ir mesmo. Eu conheci esse restaurante através da minha tia. Aquela tia minha, sabe, maravilhosa, que corta o meu cabelo, que faz as coisas pra mim, sabe? A minha tia Tânia, gente. Ela que gosta desse restaurante. E aí a gente foi no aniversário dela e aí me apaixonei, entendeu? Aí a gente foi hoje almoçar com os meus pais, com a minha irmã, com o meu cunhado. Eu não filmei muito lá pra vocês, gente, porque a gente tava meio que intimidade de família, sabe? E eles não são tão acostumados a serem filmados, né? Os meus pais, principalmente. Mas aí eu curti mais, sabe? Eu curti mais o meu domingo em família do que ficar filmando. Compartilhei só um pouquinho com vocês, né, e tal. Mas eu preferi curtir do que ficar filmando. Mas enfim, né? Deixa eu falar aqui do restaurante pra vocês. Galera que mora em São Paulo, Zona Sul, região de Santo Amaro, ali Giovanni Gronk, sabe? Quem conhece essa região vai se interessar, gente. Olha, é um bar e restaurante, Varanda Mineira, tá? É muito facinho de encontrar. Eu vou deixar aqui o endereço pra vocês, ó. Que é Rua Bento Branco de Andrade Filho, 203. É o número lá, tá? Vila Almeida, São Paulo. Gente, é muito bom. Sério, eu peguei até um folhetinho aqui, ó. Tem muita comida boa, tá? A gente comeu hoje contra filé na pedra. Aí vem outras coisas, né? Que é arroz, feijão, tem tutu também. A gente pediu couve, tem mandioca, batata frita. Esse foi o prato que a gente escolheu. Mas tem muita opção, gente. E vem muita comida. Dá pra comer bem, sabe? A gente pediu tamanho família, porque a gente foi em sete pessoas. Então, né, todo mundo lá é uma draga. Come mais que tudo. Então, a gente pediu. E todo mundo ficou, assim, super satisfeito, sabe? Muito bom mesmo. Eu adorei. E coisa boa a gente gosta de indicar, né, gente? Eu amo restaurantezinhos assim. Então, quem quiser conhecer, vai lá. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar da comida, viu? Porque é boa de verdade. Gente, adivinha. Gente, eu capotei. Eu capotei. Eu dormi. Nossa, eu acordei agora. Você é louco. Eu tô, tipo, assim, ó. Com o olho grudando. Nossa, eu tava cansada. Meu Deus, aquele almoço foi bom. Muito bom. Eu vou subir vídeo pra vocês agora, pro YouTube. E vou lavar uma loucinha que tá ali. E como vocês gostam de viver essas coisas, né? Eu vou deixar vocês me espiando. Vou levantar daqui. Parar de preguiça. Vou dar uma ordem na casa. Porque, gente, domingo é dia da preguiça, né? Não sei vocês aí. Mas aqui em casa é, tipo, preguiça. Só relax, sabe? E é isso aí. Então, eu vou subir o vídeo pra vocês. E vou lavar a louça. E é isso aí. Ai, gente. Louça lavada. Só deixei uma frigideira ali que tá muito grudada, sabe? De molho seca. Aí vou lavar amanhã. Deixei de molho. Mas olha só, meus amores. Louça lavada. Ai, muito bom, né? Eu amo ver a pia limpa. Ainda bem que não tinha tanta louça assim, né? E, amores, vê se eu posso com isso. A minha gata em cima do meu notebook. Né, Ninda? Ninda? Você não tem vergonha na sua cara, não? Hum? Em cima do notebook da mamãe, Ninda? Aonde eu trabalho, Ninda? Ó, gente. Se faz de som, você tá vendo? Finge que nem é com ela que eu tô falando. Mas é uma safada, né? Eu não aguento, gente. Eu não aguento. É muito amor. É muito amor, né, mamãe? Ai, gente. Olha isso. Olha esse focinho. Vê se eu resisto esse focinho. Não dá, não dá. Pronto. Casa finalizada. Já arrumei as coisas que tava pra fazer. Gente, agora já são quase meia-noite, né? E o Abner, ele tá fazendo Uber. Ele faz Uber. E aí, a gente tava aqui conversando. E do nada, ele falou que queria pedir uma pizza. E eu estava pensando em comer uma pizza pra finalizar o domingo da melhor maneira, né, gente? Porque nada melhor do que comer. Aí, tipo, a gente tava em sintonia, sabe? Aí, agora eu vou pedir uma pizza. Vou pedir uma pizza pra finalizar o domingo daquele jeitão, entendeu? Gente, a pizza chegou! Gente, essa pizza aqui que a gente pede é muito boa. O nome da pizzaria é Maria Eduarda. E ela é uma das melhores, assim, da região. Se não for a melhor, né? Nossa, a gente ama. E chegou super rápido, cara. Tipo, fiquei impressionada. Acho que chegou em 15 minutos. Agora eu vou deixar a pizza ali, né? E vou esperar o meu maridinho chegar. Ele já tá chegando. Ele tá fazendo a última viagem, eu acho, da noite, né? E aí, tá chegando aqui em casa. Quando ele chegar, eu mostro pra vocês a gente comendo a pizza. Enquanto isso, eu vou, né, tirar a dona Ninda daqui, né, Ninda? E vou ficar assistindo uns vídeos, sei lá. Vou fazer alguma coisa, gente. Porque, né, ficar parada assim não dá. Mó tédio. Ó quem chegou, gente. Gente, agora nós estamos aqui, gente, comendo pizza. O Abelinho demorou um pouquinho pra chegar. A pizza tá quase fria, né, amor? Mas o bichinho tava trabalhando. Acabou a boca cheia. E é isso, gente. Agora eu tô aqui, ó, assistindo um pouquinho de Felipe Neto. E comendo pizza. Gente, já estou aqui, ó, deitadinha para dormir. Eu acabei de comer a pizza. E aí, dei um tempinho, né, pra abaixar a barriga. Tomei um banho. Tirei a maquiagem. Porque é a tarde eu dormi com maquiagem, gente. De tão cansada que eu estava. Tava muito mole, sabe? Sei lá, gente. Não sei. E aí, eu acabei dormindo com maquiagem. Coisa que eu não faço nunca. Eu nunca durmo com maquiagem, gente. Eu sempre tiro pelo menos o grosso com o lencinho, sabe? Mas hoje eu acabei vacilando, gente. Não façam isso, viu? Não durmam com maquiagem. Porque faz muito mal pra pele. Mas agora eu já estou aqui, ó, com a minha pele limpa, hidratada, né? A serafina continua aqui, né? Uma hora ela vai embora. Mas enfim, meus amores. Eu vim me despedir de vocês. Estou pôde de sono. Meu olho tá quase fechando sozinho. Dá pra ver, né, gente? Porque eu tô com cara de acabada. Olha o meu estado. Meu Deus. E eu espero que vocês tenham gostado, né? De mais um vlog aqui no canal. Eu tô gostando de gravar vlog porque vocês sabem que eu amo compartilhar as coisas da minha vida, do meu dia a dia. Só não estava gravando tanto porque, né? Vocês já sabem o motivo. Mas eu vou tentar mostrar algumas coisas assim, mas não muito aqui dentro de casa, sabe? Vou gravar vlog mais quando eu sair, quando eu for fazer uma coisa mais interessante, tá bom? Mas quando eu me mudar pra minha casa vai ter muito, muito vlog. Aguardem porque esse canal aqui vai virar, tipo, muito vlog mesmo. Mas é isso. Eu amei. Se vocês gostaram, né, deixa o like que é super importante. E comenta aqui pra mim, por favor, se vocês querem mais, gente. Porque às vezes vocês pedem, mas pouquíssimas pessoas assistem, sabe? Então às vezes desanima um pouco gravar. Mas se vocês deixarem bastante like e bastante comentário, com certeza, próxima vez que eu for sair, fazer alguma coisa diferente, eu vou gravar pra vocês o meu dia, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei compartilhar o meu domingo com vocês. Um beijo, se cuidem. Espero vocês amanhã para mais um vídeo do Day Todo Dia. E agora eu vou dormir. Tchau, gente. Amo vocês.